Fala galera, Jata Geli, fizemos a instalação aqui do Zeus, conexão direto no USB original do carro A gente está na interface do Zeus, dá os aplicativos direto na multimídia do carro Uma instalação bem simples, só conectar a peça, já faz a instalação sozinha Já vem já Netflix, Youtube, a gente pode instalar outros aplicativos através do Play Store Pode colocar aí TV fechada se você tiver algum aplicativo no seu telefone Pode botar o Waze, já vem Google Maps, entre outros aplicativos Instalação bem simples, plug and play no quarto do carro, não perde garantia Bem simples, o funcionamento perfeito Isso aí é mais um trabalho da Cartogia galera, valeu!